E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Sua, chuchu, eu estou muito ansiosa, hein? 15 rimas que acabaram com a batalha, ou seja, fatal, acabou aí, simbora! E play! E aí, sua corrente, não bate igual a ronda. Tava frio, mas você foi no microondas. Ixi, sem vontade de ele, tá travando. O que aconteceu? Melhor do Brasil, kkkk gaguejando. Esse gol é perdido! Calma de patata, o principal vai ser servido! Realmente, eu gaguejei. Eu não sou perfeito. Admito, eu sei. Eu não nasci sem ser. Eu gaguejo, eu fraquejo, mas eu sou tipo um pirata. Vejo tesouro e velejo. Eu não te espero que veleja vai ser é piolho, porque esse pirata perdeu um olho. Até porque você é um babaca, é a garância e o tesouro. Os dois motivos que começam a matar um pirata. É, isso é verdade. Ele não foi justo. Ele foi aquele pirata. E aí, não. Ficou pequeno, não. Ficou pequeno. Tanto que eu te bato, tá ardendo até hoje. Você tá querendo parar de arrumar? Acabou a inspiração, você quer sair pra lá? Ah, eu passei por poucas e boas, meu bem. Eu passei por boas. Hoje eu passei pelos ruins também. Pra mim é tranquilão. Um cara quer falar de nova geração. Ah, é, os ganhando da nova geração nessa terra. É sério? Que a nova geração é essa merda? Ele tá de você. Eu tô te movendo pra fora. Você vai sair daqui, você vai sair agora. Eu amo a nova geração, pode crer. Quando eu falei que a nova geração é uma merda, eu tava falando de você. Eu passei da armadilha no canto e eu deixei ela sob meus peis. Vou pisar? Não vou não. É essa que eu já conheço. Rimas de 2010! É bom! Encima da batida. De novo esse verso? Quem tá com rima em minha repetida? Eu acho que nesse verso aqui, você não mandou nada. Ele desviou da primeira armadilha e caiu em cima da granada. Só que era granada, então desfodiu. Cê não entendeu o verso do menino. O que explode quando cai é mínimo. Ele não é do tipo que tira o pino. Por isso agora, você apanha. Eu tô assassinando o cabaço. Tirei o pino. Clique, clique. Cê morreu pra explosão? Não, não, não. Tô estilhaço. Põe por estilhaço. Não, não, não. Só que cê não manda nada. Agora eu te arregaço. E nem faço mais de praga. Você não fica no espaço. Porque cê não arruma nada. Cê tira o pino da bomba. Eu tiro o pino da quebrada. Falou do Orochi. Depois ele ao vivo veio e sentou no poste. E esse aqui é o otário. Te falou em sentar no poste. Sou MC Caão. Caralho, bateu na fonte. Aí. Caralho, bateu na fonte. Sem ter quebrou o macaco que tava em cima do pote. Admitiu que tá sentando. Agora cês tão vendo que eu vou matar esse mano. Caralho de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Jorge, me empresta a dor. Eu vou matar esse macaco. Correiro. Oh, 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 oh. Até porque hoje eu vou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha. No clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade. Eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel. Eu sou mais cruel ainda. Não é cruel. Mas calma meu irmão. Aqui só vai pro céu. Ai, eu sou cruel. Agora causador. O Ebo Arreto. Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor. Quem foi que falou que o cara que pega no peixe na dor. Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto. Girassol, planta carnígora. Eu amo como é incerto. Mas é que eu? Copiando. Oito anos de correria. Copiando as rimas do Johnny. Só tem uma diferença nessa gracinha. Te falo enquanto eu rimo na linha. Eu não amo a rima, pois o Johnny se referia a própria. Eu falo da minha. Ele tinha 10, eu tenho 8. Você me entendeu? Essa é a verdade. Então eu tenho 8, corre 16. Porque o que eu rima aqui, você não faz metade. O Acólo não faz metade, quem conhece minha caminhada sabe que isso aí não é verdade, quantidade não é qualidade, tô matando no instrumental, eu tenho seis anos de corre, responde pra mim, você tem quantos estaduals? Quantas aldeias ganhou ano passado? Onde que tava seu pai? Meu mano agora é de... é rimar de matar... Você não entendeu meu parceiro? Que eu sou verdadeiro, o Neto Johnny é do Aranjo, o feitiço virou contra o feiticeiro, até porque cê sabe que agora rima é rara, eu tô me sentindo às vezes até Coraline com os botão, que meus problemas costurei na minha cara. Ai que malhão. Ai que malhão. Nésima são as pantes, acende como band-aid, você é Coraline, por isso é brincadeira, um botão nem nada pra quem é Neto de costureira. Afei. Narrinha, Neto de costureira e consegue perda linha. Afei Maria. Afei Maria. Afei Maria. Davi. Afei Maria. O assunto não era conta nesse free, seu jogo acaba nos noventa, no noventa em M.C. E quando vai ser o Tavim? Porque sem maldade você não ganha de mim. E aí na minha cabeça quem recebe quando o César, quando o bagulho for seu, aí vai ser outra conversa. E aí vai ser outra conversa, e você tá ligado, aí eu aqui é essa. Aí tá sendo história e sua artéria, é que o noventa fica com a diversão, só sempre se a parada é séria. 2014 e eu na zona sul começando a rimar, 2014, Gugu Dadá. Gugu Dadá foi assim, e eu no interior, na terra do capim, fazia Gugu Dadá e mandava o RAP, meus Gugu Dadá ganhavam mais batalha que você. Eu te dou, mas eu não paro em pensar, renovar, porque o tempo passou e ele foi cruel, Gugu Dadá não é do momento, o momento é what I want. O que eu não paro em pensar, 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 eu não paro em pensar. Eu não paro em pensar toda a minha história, porque o título não é pouco para mim. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha, aos poucos eles estão aí percebendo. Que você só grita, só grita, e que nada se arruma. Mil e uma personalidades, a conhecidência é que não ganha de nenhuma. Mano, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo. Mano, ganho de qualquer uma, tudo bem. Sabe que agora, na mão, não pode ter certeza que a diferença é de nível. Yuri, você é inapalável, mas pode ter certeza que é invencível. A diferença entre nós é que a minha rima é louca. Eu grito quanto eu quiser, é um homem que vai poder calar minha boca. Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Entrou na mente Entrou na mente Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você é muito bonito Na verdade você não fez esse RAP Não quero ser o Neo Eu sou igual na cor da pele Não sou o novo Neo Eu sou eterno WL Mas eu também sou pretão E vim de BH Você não entende que agora Eu vou te assassinar Pra ser MC Drizze Na batalha do tanque Diamante da baixada Eu sou diamante de sangue Calma Por isso que aqui eu sou do gueto Não é diamante de sangue Eu sou diamante negro Até porque sabe eu te corto igual foi Se vermelho Rubi de São Gonçalho é só o chance Ele é diamante de negro De nossa parte Só que eu não entendi Só que eu não entendi Minha rua é dançalate É diamante negro Não entende a seu cabate Ele só tem talento Quando compra o chocolate Compre o chocolate Por isso que aqui é bom Até porque é como se fosse Fábrica de cremão Você não entendeu Até porque é o marco gol Tô pique chocolate É o cacau que deu o show O cacau que deu o Soltou. Agora até percebeu, vou lhe falar que você é fraude, porque hoje você vai perder durante um round. Hoje tem goteira, prepara que hoje eu vim chutar o balde. Não, 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 não vai chutar o balde, não, eu não vou deixar molhado. Você se fode, é o Bênus do Detroit, eu deixo malhado, eu tô forte. Aê, sua sim é de suporte, nego, sabe que agora se sampa, fala de molhado e eu falo de malhado. Só vim com o JP, vou barra de barra. Te mato em vários lugares, de um lado a rainha do Tular, aqui o rei dos sete mares. Quero que se foda tudo bem, não pode pá, o rei dos sete mares contra a filha de Manjá. Não pode entender, parceiro, por isso que você toma, olha o tubarão, olha a onda, olha a onda. Olha a onda passando até agora. Eu tava procurando o salão das sonoras, mas a batalha é o oceano, tenho que observar. Cuidado, eu dou na praça, o do Marão vai te pegar. Não dá na ratoeira, você é um arrombado, só que lá você é o queijo, pois vai terminar furado. É, realmente eu vou terminar furado, igual a NL, eu vou terminar lembrado. Por isso que aqui eu falo pra tu, só que o queijo na mão, já vou falo que já parte o fio do fio. Só que ele é a minha rima, por isso que é pra ceder. Qual é a contradição de lançar uma rima e clichê? Até porque na moral, com todo o respeito, eu tô com a faca e com o pau e com o teu corpo de recheio. É, gente, agora eu vou te dizer, você tem o meu corpo, isso você pode ter. Porque tipo Jesus, eu nasci para morrer, e já que você precisa tomar ele pra você. Mano, eu sou brasileiro, eu não falo fisk, infelizmente eu vou ter que matar o grafite, junto com o Chloe, para no meu Pumadisc, você tá entendendo, mano? Então com o fisk, porque agora vai ter um brinde, eu tolero o lero, mano, eu lidero o Delo, você vai tomar dois a zero, seu nome nem é Levinsky. Mano, eu tô batendo na sua cara, você sabe muito bem que o saco é olho, é o MC. E aí, sabe que essa porra é muito foda, mano, tá ligado? Que essa porra aqui é o Free. Deus existe, e ele é meu aliado, eu não sei como você ganha do Lino, agora é a vingança, os humilhados serão exaltados. Engraçado, eu tô falando, meu freguês, contra mim ele é só rumo e estresse. Não sei como você ganhou do Lino, eu não sei como tu ganhou do WL. E sem maldade, você sabe muito bem que toda vez eu vou matar no improviso. Com certeza, né, eu não sou Levinsky, eu sou grafite, conhecido por ser assassino de favorito. E vou toda a bela moeda, hein? Acabou. Acabou. O link vai estar aí na descrição, adorei, só batalha zica, realmente, pelo amor de Deus, que nível. Deixa aí nos comentários os vídeos que vocês querem ver reação aqui no canal. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agredeusandirlineindie, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!